Senhoras e senhores, damos início a cerimônia de palmação de grau da Fernanda de 2017. Peço ao palco do nosso fotógrafo oficial, do evento Juliano, e a presença das bailarinas Fernandas, que sejam recebidas com uma salva de palmas. Muito obrigada a vocês, senhoras e senhores. Essa é uma noite muito especial e tenho certeza que de alguma forma ficará gravada na mente de vocês. Parece que foi ontem que entraram pela primeira vez no balanjoelha e começaram a fazer as aulas. Com o passar dos anos, a ansiedade para que esse dia chegasse e a tão esperada conclusão do curso. As próximas gerações de alunas Fernandas lembrarão com orgulho de seus nomes, pois são referência e exemplo de dedicação, persistência, determinação e amor à dança. Assim como as formandas que aqui já passaram. Vocês possuem a responsabilidade de manter a qualidade nos trabalhos que realizaram. O processo de aprendizagem de vocês não se encerra hoje. Ao contrário, inicia-se uma nova etapa em suas vidas. Difícil e ao mesmo tempo maravilhosa. Tudo que foi aprendido não deve ser apenas lembrado. Mas a cada dia buscar incessantemente o aperfeiçoamento. Faço as palavras para Gabriela Menosi, a oradora da turma. Ficamos pensando sobre o que dizer nesta hora. No grande tempo que passamos em nosso trajetório na dança. Desde as primeiras aulas, as primeiras sapatilhas e o primeiro festival, que é o dia mais esperado de nossas vidas. Estrear o meu figurino, fazer a maquiagem, o belo coque e a melhor parte de todas, dançar. Desde quando entramos no balé, sonhamos com as sapatilhas de ponta. Até que chega a hora certa de usá-las. E junto delas, as bolhas, carros e um pé a pé. Mas um pouquinho de dor nos torna mais fortes e com mais e mais vontade de seguir em frente. E chegar cada vez mais longe. Enfim, voar. O caminho na dança não é fácil. Há muitos momentos de alegria, de choro, quedas, problemas. A decepção da coreografia não serve como esperado. O tombo durante uma pirueta. Mas tudo isso faz parte da vida de uma bailarina. A gente não nasce em Deor, com um mega colo de pé, nem com uma hiperflexibilidade. Não somos uma espetra na rádio da rádio, mas somos nós mesmas. E é isso que nos torna lacunicas. Vemos a grama do vizinho e achamos que é a mais verde. Na dança, vemos a perna do vizinho e achamos que é a mais alta. Mas nada como um pilha após o outro para provar que também podemos e somos capazes. A estrada é cheia de obstáculos, provas e desafios que nos colocam para pensar se somos fortes ou bastantes para seguir. Porém, a nossa perseverança nos trouxe até aqui. Cada esforço valeu a pena. Mas nada seria possível sem o apoio de nossos pais e familiares. De todo o corpo de bairro, de cada maestra que nos ensinou inúmeras coisas. De nosso pai amigo, da nossa eterna tia Joélia, maestra e precursora do balé. Do tio Zé Roberto e do Adriano, que sempre nos acolheu como filhas. De nosso professor e coreógrafo, que nos ensinou tudo o que sabemos da técnica clássica. E de toda a família Joélia. Te agradecemos, Xandré, por cada bronca, cada correção, cada detalhe que nos ensinou. Sua incansável persistência para esticarmos mais o pé, ficar no leor, fazer mais o crio, manter o foco na coreografia, esticar os joelhos, vai ficar guardado e vai nos acompanhar pelo resto de nossas vidas. Por toda a nossa carreira na dança. Todos os seus ensinamentos foram extremamente importantes e essenciais para chegar no pé. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Segurem as lágrimas para não borrar maquiagem. Ainda temos o espetáculo pela frente. Convido agora ao palco a ilustre e presença da personalidade da dança internacional. O nosso paralímpico convidado. O ex-bardalino da New York Dance Alliance, dos Estados Unidos. E atual diretor da Companhia Circuito de Danças Clássicas, Jody Sacks. O magnífico maestro Jody Sacks. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Com gentileza, meu querido. Agora eu deixo as suas palavras a seguir para essas jovens e belas atrizes. Não só belas, meninas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nossa, está lotado o teatro, hein? Isso é isso. Que bom, é gostoso. Ver essas lindas meninas hoje dando seus primeiros passos, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, Ah, já me informei. Eu me informei, não preciso mais estudar, fazer aula de barulho. Não, é o primeiro teclado. Fiz isso. Ainda tem muita coisa aí, sabe? Que muito chama. E aí vai, entendeu? A gente vai pegar a carreira profissional. Eu acho que tem que ser assim. Dê o primeiro passo. Parabéns para vocês todas. E eu peço um salvo de palmas para todas as pessoas. E eu peço um salvo de palmas para todas as pessoas. Muito obrigada. Não é fácil chegar aqui, gente. Se formar e pegar um diploma, é muitos anos. Muito trabalho, muita bolha, muito cansaço, câimbra. Eu sei como é que é isso. Mas merecido. Muito merecido. E muito obrigado, André, por mais um ano de estar aqui com vocês, trabalhando, trazendo a companhia de danças clássicas de Jardim Salles, para poder estar brilhando o dano sobre o trem. Muito obrigado, meu amigo. E parabéns para todas vocês. E continuem dançando aqui. Esbraveia desse mundo afora. Entendeu? Parabéns para vocês. E muito obrigado. Um bom espetáculo para todos. E tenho certeza que a sua presença é memorável para todos nós, nesse momento tão especial para as meninas, para nós também. É com essa eloquência que arremata a colação. São motivo de orgulho para todos nós. Tenho certeza que a Tia Joely também está muito orgulhosa. Chamo Formanda por Formanda e seus familiares presentes para o registro das fotos com o nosso convidado. Por gentileza, Vanessa, pegue o microfone e entregue os cartuchos para o Jardim Salles. Ok? Primeira Formanda, Gabriela Menosi. Peço para que o Júlio Júlio se aproxime. Ah, ok. Ele está imóvel. Perdão, gente. Podem fazer a pose. A formanda com o maestro. Só peço agora que a família da Gabriela suba o palco. Obrigada. 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 pela presença. Obrigada. Obrigada. Até a leitura do Pasco Loarenchi. Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que faz ela aqui? Ah, mas que aglomeração brilhante, rei Estêvão. Realeza, compreensa, proteção, sim. Que graça, até a lei. Eu realmente com tristeza estranhei não ter sido convidada. Não é minha vida. Não sou? Oh, Deus, que terrível situação. Julguei que tivesse sido apenas um descuido. Bem, sendo assim, é melhor que eu me vá. E não está ofendido, Vossa Excelência? Oh, não, não, majestade. E provando o que lhe digo, eu também vou agraciar a criança. Eu também vou agraciar a criança. Eu também vou agraciar a criança.